O início do desfecho daquele arrombamento e furto daqueles equipamentos da APAI de Campina Grande. Lembra que a gente trouxe essa informação aqui no Povo na TV? Pois é, na tarde de ontem a polícia prendeu dois suspeitos do crime. Eles foram encontrados no bairro José Pinheiro e foram levados lá para a central de polícia. Um deles confessou o envolvimento no crime e o outro foi preso por receptação. A polícia ainda procura um terceiro envolvido que chegou a ser flagrado pelas câmeras de segurança, viu? O arrombamento, a gente mostrou aqui, aconteceu na madrugada de quarta-feira. Ontem de manhã, olha, aconteceu o inusitado. Eles devolveram parte dos computadores e das máquinas de costura que foram levadas do furto na tarde em que aconteceu. Ó, ontem à tarde aconteceu a prisão. Importante o trabalho da polícia e é impressionante, né? Porque, nesse caso, eles tiveram ali a coragem de trazer de volta alguns itens que foram roubados. Só que tem uma coisa, eles trouxeram tudo de volta, às vezes faltando peça ou então material quebrado. E é muito importante que a gente tenha consciência sobre o trabalho importantíssimo da APAI. Não só em Campina Grande, mas como também em todo o Brasil. A APAI cuida de crianças e adolescentes que precisam de algumas atenções especiais. E não só essas crianças e adolescentes, como também um trabalho para as famílias dessas crianças. Por isso que ali na APAI tinham aquelas máquinas de costura. Porque era um jeito de qualificar, de trazer um trabalho, uma atividade para as mães dessas crianças que são atendidas pela APAI. A gente não sabe exatamente qual foi a razão pela qual eles devolveram algumas dessas coisas que foram roubadas, né? Se eles se sentiram ali, poxa, é um pessoal que ajuda tanta gente. Ou eles não tiveram como revender esse produto, esse material. Tanto que o receptador, é importante, eu sempre digo aqui. O produto que foi roubado, ele muitas vezes só é roubado porque tem alguém para comprar. E esse receptador também comete o crime, o crime de receptação. E é importante que a gente diga, se alguém chegar para você, ou com uma máquina de costura, um computador, um celular, que já tenha sido usado, que não tenha uma nota fiscal, é importante que a gente desconfie. Porque pode sim ser furto de um roubo e você até sem saber pode ser enquadrado como receptador. Crime de receptação é muito sério, é muito grave, porque é como se você fosse cúmplice de quem roubou. Cúmplice do bandido. Bom, parabéns ao trabalho da polícia de tirar de circulação. Está faltando um, mas acha que não? A polícia já sabe quem é e logo, logo a gente vai trazer a notícia de que ele também foi preso. Cristiano Sacramento, vem para cá, vem para cá, meu amigo querido, porque...